O povo, o profeta que vem aqui, ela vai voltar com o doido, mas é o Deus que cura, eu não faço nada. Fecha o ombro. Nesta igreja um pouco cai, um pouco cai. Nesta igreja um pouco cai, um pouco cai. Estou sentindo o poder de Deus aqui, pela graça do Senhor, para o céu, para o céu, para o céu, para o céu, para o céu. Estou sentindo o poder de Deus aqui, para o céu, 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 para o céu. Estou sentindo o poder de Deus aqui, para o céu, para o céu, para o céu, para o céu, para o céu. Estou sentindo o poder de Deus aqui, para o céu, 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 para o céu. De onde está fazendo, Satanás me interessou Jesus está curando, Jesus está libertando Ele estava morrendo de dor, ele assumiu E era um viável, ele já saiu Aleluia Em nome de Jesus, sai Em nome de Jesus, sai Foi embora, vai como ele foi no fim Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Pode transparir, irmão, que falaram Aleluia Em nome de Jesus, sai Em nome de Jesus, vamos pelação Glória a Deus 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 A glória do pecado, a noção tão poderosa, pela graça desejo, todo o demônio, não saíram, porque é eleição. A glória do pecado, a noção tão poderosa, pela graça desejo, todo o demônio, não saíram, porque é eleição. A glória do pecado, a noção tão poderosa, pela graça desejo, todo o demônio, não saíram, porque é eleição. A glória do pecado, a noção tão poderosa, pela graça desejo, todo o demônio, não saíram, porque é eleição. A glória do pecado, a noção tão poderosa, pela graça desejo, todo o demônio, não saíram, porque é eleição. A glória do pecado, a noção tão poderosa, pela graça desejo, todo o demônio, não saíram, porque é eleição. A glória do pecado, a noção tão poderosa, pela graça desejo, todo o demônio, não saíram, porque é eleição. A glória do pecado, a noção tão poderosa, pela graça desejo, todo o demônio, não saíram, porque é eleição. A glória do pecado, a noção tão poderosa, pela graça desejo, todo o demônio, não saíram, porque é eleição. A glória do pecado, a noção tão poderosa, pela graça desejo, todo o demônio, não saíram, que é eleição. Não, ele vai orar por uma crente Isso, fecha o olho, meu irmão Deus está com a mão Isso, está tocando o Senhor da minha irmã Toca na minha irmã, meu Deus, meu Pai Glória a Deus, aleluia, Jesus Está tocando o Senhor, está tocando o Senhor Está tocando o Senhor, está tocando a liberdade Deus o poderoso Tu tem o poder, mas a tu vai libertar e transformar a vida Vai mudando a história, Pai, dessa mulher Muda a história, Pai, da minha irmã Pai, cura as enfermidades Cura a doença, cura a sua agora Dá vitória para ela Desceu o olho, deixa o clipe Sai, Senhor Jesus, sai Viva a vitória na vida dela Pai, cura o Senhor Que oração vem me na frente Ó, aquela pessoa que eu falei Que estava aquela hora mexendo a barriga Eu quero ela aqui Cadê a pessoa que estava mexendo a barriga Põe na boca dela também Ela está cantando em língua dos anjos Vai saindo do poder de Deus Vai tocando o Senhor Vai tocando agora Vai arrancando agora toda a imprimidade Toda a doença Acabou de ver a coroa dela no céu Acabou de ver a coroa dela no céu Ela está alegre Ela tem a coroa dela Acabou de ver a coroa dela Olha que coroa linda Tua, Tainara Que hoje está na mão aí Olha só, está vendo Como é que ela é Esse� Aleluia Aleluia Quanto Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pai, Cê Atenção C ди Olha lá no fundo, tem mais uma coroa que hoje eu vou pegar agora lá, quer ver? Quer ver quem vai pegar essa coroa? Vem cá, vem cá, como é que o nome já esqueceu? Ojo, pega essa coroa lá atrás, pode pegar, acabou de pegar, olha, olha a coroa dela, De quem é essa coroa que ele está mostrando aí, olha aí, está na mão dele, olha bem, o anjo do Senhor da colônia, é linda, está cheio de pedra, Tá, mas quer roubar ela, o inimigo da alma quer roubar, irmã, o inimigo da alma quer roubar, mas não é hora de ele ficar triste, não é hora de se alegrar, porque a coroa que ela está no céu, eita glória, amém? Amém Amém Porquê que Deus Levou sem ninguém, Deus Eita glória Olha a filha Ação do Boa! Ação do Boa!